Agora, Bridget, tu não tem nada que vai precisar. Olha só, Thélio, me ocorreu um negócio aqui, mas eu não sei se isso é certo, mas... Fala, fala, fala. Acho que te podia pegar essas arianças... Acho que te podia pegar essas arianças que tu furtou do Michael e levar numa roja de ouro fundido. Então vamos. Vamos que a gente já tá fundida mesmo? Vamos. Peraí, dá licença que eu tenho que resolver um babado aqui. Eu também vou. Peraí. Michael! Que que é, piranha? Fala, piranha. Querido, eu estou precisando de uma coisa. Então bate na porta da assistente social, querida. Não, eu estou precisando do meu mostruário de joias, bicha caloteira. Olha, não me chama disso, querida. Toma aqui, ó. Toma aqui e suma. Suma da minha vida! Ai, que revoltada! Não, não vou sair não, querida. Eu quero contar e ai de você se tiver sumido alguma coisa daqui. Vai, olha aí. Pega na mão e assume. Pega na mão, pega na mão. Pega na mão e assume. Pega na mão, pega na mão. Pega na mão e assume. Desculpa, amor. Desculpa. Isso só acontece quando eu tô nervoso. Então você vive uma pilha de nervos, né, Júlio César? Porque, pelo amor de Deus... Bom dia, bom dia, gente. Ai, que felicidade. Oi, querido. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Como vai, Swat? Tô muito feliz, viu? Para. Ai, desculpa. Olha, Suelen, eu queria dar uma olhadinha nas bijuterias. Tô precisando, urgente, comprar um anel novo. Ai, que ótimo. Com licença, Júlio, ouve o amor. A gente se lê. Ai, que lindo. Olha aqui, Sonaira. Tudo isso de ótima qualidade, porque eu só vendo coisa boa. Olha aqui, peraí. Gente! O que foi? Não, peraí. Estão faltando dois anéis aqui. Ai, meu Deus. Quem vai querer o último apartamento? Ah, é o Pepecota! Quero saber... Quem foi que roubou o anel? Peguei! Eu consegui! Eu vou falar uma quebrada! Macaia! 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 Olha, deixa eu te contar só uma coisinha, amor. Fala, fala tudo. Vou ficar brava. Fala não, vou ficar. Eu não resisti, usei só um pouquinho do dinheiro, tá? Só metade do shopping. É, aqui, ó. O resto do dinheiro. O que é isso, Soraira? O que é isso, Soraira? O que é que eu te fiz, Deus? Calma, Pepecuda! Eu queria tanto se apartar, sabe o que que você fez? Ai! Meu Deus, ela engoliu um choro. Cantinha! Vai! Ai! Mas fez isso, Soraira? Não, criança, morre sim. Evanda, Pepecuda! Por quê, gente? Quem fez isso com o apêzinho que eu queria faltar, meu Deus? Desculpa, Pepecuda, a gente vai resolver. Ah, tranquilo. Ó, na verdade, eu vou poder comprar a última unidade. Sujona, cara. Não, eu tomo banho todo dia. Aqui tá o dinheiro, ó, Pará. Opa! Sete mil setecentos e cinquenta. Ai, parabéns, Graça Tayo. Certificado no seu imóvel, hein? Lê aqui pra mamãe. Meu Deus, Pará. Isso aqui parece mais um papel de anotação do jogo do bicho. Cruz credo. Mas tem problema, não. Pelo menos agora a gente sabe o dono do apartamento. Marraia, 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 marraia. Essa música não é da Anitta e nem da Ludmilla. Ela é minha, bro! Ah! Ah, depois... Quero, Pepecuda! Olha aqui, ó. Vocês dão licença que eu vou aqui na rua de trás pra conferir a fundação, tá? Confere primeiro a minha fundação. Delícia, ele não me dá mora, cara. Ai, mãe, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos que já deu com a gente. Quero. Ô, Sonayda, eu precisava tanto deixar... Calma, Pepecuda. Perdi. Tudo pra usar com você. Sei, Pepecuda. Tudo pra usar. Ei, vai passar, vai passar. É, hein? A Sonayda precisava fazer uma selagem no cabelo. Ficou maravilhoso. Verdade, pra você, Pepecuda. Ô, boy, eu vou tirar uma dúvida contigo agora. Seja sincera comigo. Eu vou ter um espaço exclusivo pra mim nesse apê? Vai, área de cerveja. Olha aqui, ó. Eu que tive a ideia do apartamento, tá bom? Você que teve a ideia de casar com essa piranta, tá bom? Você meteu. Ai, porra. Gente. Vambora. Mais porra que quer. Eu já descobri tudo. Dá licença, graça. Pepecuda. Fala. Olha só. Devolve os meus anéis que você roubou. Como é que é? Ixa, ladrona. Explica isso direito, sua vaca. Eu já tô explicando. Querida, eu não uso bijuteria, tá? Eu sou alérgico. E depois, agora, eu sou rica, tá? Meu marido, meu noivo, ele é arquiteto. E decorador. Ele só não decora teu parquinho, né? Isso aqui é joia, amor. Joia pura. Tá entendendo? Nossa, joia de onde? Camelódromo, isso? São esses os anéis que sumiu das minhas coisas. Solta, solta. Me dá aqui. Ai! Ai, tá machucando de verdade isso. Ai! Ai! Consegui recuperar. Ai, mãe. Consegui recuperar. Mãe, você viu? Mãe, mãe. Mãe, ela quase amputou o meu braço aí. Mãe. Acabou com a minha unha também. Ai, acabou. Gente, vamos pensar consciente aqui. Se esses anéis são da Suelen, cadê as minhas alianças? A nossa mãe vendeu. Ai, foi no banheiro. Tô apertada. Mãe, você fez isso, mãe. Tá achando que eu sou esse tipo de mãe? Tá achando que eu sou a mãe que você... Não? Que pega coisas do meu filho. Como se eu fosse maladona. Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo. Aplausos. 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 Aplausos.